Se o seu sonho é se tornar um Youtuber, queira um canal com muitos inscritos, muitas visualizações, não perca tempo, clica logo no primeiro link na descrição e faça o curso do Sancha. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um dos membros que mais arrasta fãs dentro do grupo BTS, isso aí pelo fato da sua personalidade, além do seu próprio nome né, ser um grande atrativo pra fazer com que muitas pessoas acabem gostando dele. Eu estou falando de ninguém mais, ninguém menos que o Suga, ele que é um cara né, que algumas pessoas até falam que ele é ignorante, algumas pessoas falam que ele é tredeiro, a gente vai entender nesse vídeo aqui o porquê que essas pessoas falam isso, mas cara, tem nada a ver tá? Então, é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje, a gente vai ver os fatos absurdos sobre ele, sobre o Suga, mas isto, depois da cada vinheta maravilhosa, então solta o vinheta aí DJ, por favor. E aí pessoal, como é que vocês estão? Espero que seja tudo ótimo com vocês, bom, neste vídeo de hoje aqui, eu já quero que você deixe aí nos comentários, você está parando de ouvir K-pop? Você tem ouvido menos K-pop ultimamente? Deixa aí que eu quero saber, porque eu tenho reparado aí que parece que o K-pop e o movimento ali tá dando uma caída, o que vocês acham? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. E bom galera, hoje não é fatos absurdos, só que eu resolvi fazer alguns vídeos que eu já tô devendo a vocês há mais tempo, então o que eu vou fazer hoje, amanhã, depois, vão ser vídeos que eu já tô devendo a vocês há bastante tempo, então eu vou soltar esses vídeos aqui, mas sem mais enrolação, bora lá ver esses fatos absurdos, lembrando se você quer trabalhar aqui com o YouTube, seu sonho é ser YouTuber, ter um canal de sucesso, fazer dinheiro com a internet, clica no primeiro link da descrição que vai ajudar você, mas vamos lá, começando com o primeiro fato, que ele não deveria ter entrado para o BTS. Isso mesmo, você não entendeu errado, o Suga, né, pra ele entrar no BTS, ele participou de uma competição, e desta competição que ele participou, ele ficou em segundo lugar, quem ficou em primeiro lugar foi um suposto ex-membro do BTS, que tipo assim, já ouvi falar tanta história diferente, que eu não vou arriscar falar aqui pra vocês não, mas tipo assim, entrou um cara pro BTS, aí ele acabou tendo uns problemas, ele saiu, e como o Suga tinha ficado no segundo lugar, acabou que o Suga pegou e entrou. Qual a história que você sabe sobre esse ex-membro? Deixa aí nos comentários que eu quero saber, se vocês quiserem, talvez aí pra frente eu faça um vídeo, né, contando pra vocês sobre esse ex-membro aí. E eu já vi tanta coisa, cara, eu já vi tanta história diferente sobre quem é essa pessoa, por que que ela saiu, então bora pro outro fato absurdo aí, porque senão eu vou fazer um vídeo só pra falar sobre isso. Hábitos noturnos. Isso aí sem sobra de dúvidas é um fato super absurdo, isso pelo fato que o Suga tem uma carreira, né, que é pau riado, é muito compromisso durante o dia, também tem alguns compromissos que são os seus shows durante a noite, então o certo seria ele aproveitar, né, os momentos que ele tem ali durante a noite pra poder dormir. Mas ele não gosta, né, eu já vi aí em vários blogs, inclusive em uma entrevista que ele fala que ele prefere trabalhar durante a noite, o momento que ele gosta de escrever música, de poder trabalhar, é entre meia-noite às seis horas da manhã. Isso pelo fato que é o momento que tá todo mundo calado, é o momento que ele consegue pôr a cabeça dele ali pra pensar, pra raciocinar e ele rende muito mais. Bom, eu já fui esse tipo de pessoa que eu gostava de trabalhar ali só durante a noite e tal, mas eu sou um cara barulhento. E com o tempo também você vai amadurecendo e você vai vendo que se você aproveitar o seu dia, acaba que o dia rende muito mais e a noite realmente é pra dormir, porque tem até uma ciência aí que explica porque a noite é importante pro nosso corpo dormir e não durante o dia. Mas enfim, ele é assim, né, ele gosta aí de trabalhar durante a noite. Viciado em música clássica. Bom, um negócio que eu até fiquei assim, gente, mas é sério isso mesmo? Ele é um cara viciado em música clássica, velho. Hoje em dia, nos tempos atuais, ele é aquele tipo de pessoa que tenta escutar um pouquinho de cada coisa. Isso pelo fato, né, que é importante ele ter várias referências musicais pra ele poder compor, pra ele poder, né, ajudar dentro do grupo BTS. Você precisa ter várias referências musicais do que que tá rolando aí atualmente no cenário musical pra você poder trabalhar do mesmo jeito aqui no YouTube, que a gente tem que tá sempre aí assistindo alguns canais, ver o que que os canais tão fazendo que tá dando certo pra gente poder, né, não folopar. E aí o que que acontece? Quando ele era mais jovem, ele só ouvia música clássica e eu fiquei, gente... E o primeiro estilo musical que ele começou a ouvir, que foi o que fez com que ele parasse tanto assim de ouvir música clássica e ouvisse outras coisas, foi o gênero musical do hip hop. E aí depois, né, que ele começou a ouvir hip hop, ele ficou nisso. Hip hop, música clássica, hip hop, música clássica. Só que aí a carreira dele, né, foi crescendo como músico e hoje acaba que ele tem que ouvir um pouquinho de tudo. Ele é obrigado a ouvir um pouquinho de tudo, ver o que que as pessoas tão fazendo pra poder levar pras músicas dele e fazer com que as músicas dele façam sucesso. Problemas com bagunça. Essa aí é uma coisa que os membros do BTS vivem reclamando do Suga, que ele tem muito problema com bagunça, cara. Ele é bagunceiro, mas não no sentido, tipo, de fazer bagunça, mas principalmente no momento ali, por exemplo, que ele vai fazer uma refeição, que ele vai lanchar. Porque ele é aquele tipo de cara que é o seguinte, ele vai lá, come com todo mundo e aí depois, quando você olha assim, na hora que é a hora de juntar a bagunça, né, lavar as louças e tal, você olha pro lado e ele simplesmente desapareceu. Ou então ele é cara dura mesmo. Ele, tipo assim, tá comendo depois que ele acabou de comer. E aí, galera, boa sorte pra vocês, tô indo pro meu quarto, falou. Ele é desse jeito, pãs, né, é tipo assim, é o que tem escrito por aí, por vários blogs, é o que eu consegui estar trazendo aqui pra vocês. Bora para o próximo fato absurdo. Liberdade. Isso aí, sem sobra de dúvidas, é um fato absurdo, pelo menos pra mim particularmente, porque o conceito que ele tem sobre felicidade é um pouco que contraditório com o tipo de vida que ele vive. Por quê? Teve uma entrevista que ele explicou que pra ele era felicidade. E pra ele, felicidade era ele ter liberdade, liberdade pra ele fazer o que quisesse, poder ouvir o que quisesse, poder comer o que quisesse, dormir a hora que quisesse. E a gente sabe muito bem que na carreira, né, dos meninos do BTS e na carreira de qualquer outro artista, liberdade é uma coisa assim que essas pessoas não tem muito, principalmente quando elas estão no auge da sua fama. Por quê? Porque ele tem hora pra tudo, vai ter que ter hora pra comer, vai ter que ter hora pra dormir, vai ter que ter hora pra ir lá apresentar, fazer os shows. Só que aí ele pegou e falou isso, tipo assim, pra ele liberdade é igual felicidade. Você poder ser e fazer o que você quiser é ser feliz e tal. Tipo, eu fiquei, tá, mas e agora? Tipo, não faz muito sentido com o tipo de vida que ele leva. Então, por causa disso, eu acabei achando isso um fato muito absurdo. Antes e depois. Cara, sem sombra de dúvidas, o Suga é o cara que tem um dos antes e depois mais bizarros do mundo. Ele é aquele cara que foi literalmente atingido pelo rica vírus, velho, porque o antes e depois dele é absurdo. Eu, às vezes, até fico imaginando assim, eu acho que ele deve ter feito alguma cirurgia plástica. Eu acho, tá, eu não tô falando que ele fez, não. Mas eu fico assim, deve ter feito, porque, cara, olha pra você ver o tanto que a aparência dele lá do começo da carreira dele pra agora mudou. Mudou, tipo assim, de uma forma absurda. Era aquele tipo de cara que todo mundo falaria. Não, esse cara aí nunca vai ser famoso. Olha, pra você ver esse cara. E aí, tá aí ele contradizendo tudo o que a maioria das pessoas com certeza acreditavam no começo da carreira dele. Que ele não conseguiria ser ninguém. Então, antes e depois dele, velho, é uma coisa assim, que eu fico impressionado. Problema com os pais. Existe um fato que é muito complexo aí na história do Suga, que tem várias pessoas que falam que é verdade, tem várias pessoas que falam que é mentira. Que o Suga já morou na rua por uns tempos. E aí tem várias pessoas que ficam... Ah não, isso é mentira. Ah não, isso é verdade. O que você acha? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Mas o fato importante sobre isso é o seguinte. O Suga teve muitos problemas com os pais deles no começo da carreira dele. Porque o pai e a mãe dele não apoiava ele, né, no sonho dele, que ele queria ser músico. Então, por causa disso, surgiu, né, até esse boato aí que ele já até mesmo morou na rua. O que você acha? Deixa aí nos comentários que eu quero saber o que você sabe sobre essa história. Mas, o que importa não é isso. O que importa é que ele teve muito problema com o pai e com a mãe dele no começo da carreira dele. O que é muito comum na vida da maioria das pessoas que querem trabalhar com artes, né. Até que no YouTube mesmo é muito comum o pai e mãe acabar não apoiando a pessoa no que ela quer. E aí eu fico pensando como que deve ser, né, a cabeça do pai e da mãe. Tipo assim, depois que vê que o que o filho queria realmente deu certo. Porque quando dá errado, aí vai ficar... Tá vendo? Te falei que ia dar errado. Parecia que tava até torcendo, né, pra dar errado a carreira do cara. Só pra poder esfregar na cara dele que deu errado. Mas, não é isso que aconteceu com o Suga. E eu fico pensando, ó, como será que deve ficar a cabeça do pai e da mãe dele? Tipo assim, nossa, eu não apoiava meu filho e hoje ele faz sucesso. É, deve ser pesado, né. Então, bora pro próximo fato absurdo. TRETEIRO Cara, muita gente fala que o Suga é um cara treteiro. O Suga é o cara que gosta da treta. Só que isso não é verdade, tá. Inclusive, quando eu falei lá no começo do vídeo, que tem gente que fala que o Suga é ignorante e tudo mais. Também não é verdade. O que acontece? O Suga é um cara que, tipo assim, o que ele tiver pra te falar, ele vai te falar sem rodeios. Ele é um cara muito direto. Ele é um cara muito objetivo. Até por causa disso, ele já falou em entrevista que por isso que ele prefere, às vezes, ficar mais calado. Embora eu, pelo que eu tenho observado, isso aí tá mudando um pouco. Ele tá muito brincalhão e tudo mais. Só que ele, né, é mais calado, mais centrado. Ele, tipo assim, ele prefere ficar mais calado na dele ali. Não é pelo fato dele ser ignorante. Não é pelo fato dele se achar mais que os outros. É pelo fato que ele arruma treta, confusão, muito fácil. A maioria das pessoas não gostam de pessoas que, tipo assim, são muito honestas, que falam aquilo que pensam e não tá nem aí. E ele, esse tipo de pessoa, o que fala com ele, ele não vai te dar rodeios, né? Ele vai chegar pra você e falar, olha, eu não gosto disso, disso e disso. Ou então, eu gosto disso, disso e disso. Isso aí acaba gerando problemas na vida dele e por causa disso ele prefere ficar mais calado. Vendi as suas músicas quase de graça. Cara, uma coisa que deixou o Sugar muito chateado é porque do começo da carreira dele, ele vendia as músicas que ele escrevia pra outros artistas. Artistas mais famosos ou artistas que estavam precisando de música. Só que qual que é o problema disso? Ele descobriu que ele vendia essas músicas por um preço muito barato. Ele podia tá muito bem de vida só com as músicas que ele vendeu. Bem de vida, sim. Ele, tipo, estaria melhor, sabe? Porque, tipo, é muito comum isso na carreira também de qualquer pessoa que trabalha com artes. E principalmente no mundo da música. A pessoa vai vender uma música e ela não sabe como que vende. Então, às vezes, ah não, me paga, sei lá, 300 dólares aí por essa letra e já era. Quando, na verdade, não é assim. Por exemplo, se você vende uma música pra alguém, se essa música estoura ou se ela não estoura, você ganha parte dos lucros que essa música gera porque foi você que escreveu. E eu acho que o Sugar não fez muito isso nele. Só vendia a letra e, tipo, tô nem aí, entendeu? E isso é muito comum. Por exemplo, eu aqui no meu canal, quando as marcas me procuravam, eu não tinha nem ideia como que eu ia cobrar a marca, né? A publicidade. E por causa disso, as marcas acabavam, né? Abusando da minha falta de conhecimento. E, às vezes, eu supor, eu ia fazer a publicidade que tinha que custar, sei lá, mil reais. Eu cobrava cem reais da marca e achava que eu tava fazendo vantagem, entendeu? Isso é muito comum na carreira aí de quem está começando. E aí, ele acabou vendo que ele também cometeu essa cagada quando ele começou na carreira dele. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações. Eu vou ficando por aqui. Um beijo, um abraço. Eu fui. Tchau, tchau.